A Mariana ia apanhando pancada de uma velhinha. Isso é tão confinamento de 2020. Espero que isto tenha ficado à estética. Acho que isto deve ser uma bela perspectiva. Tu sabes que vou-te adotada, certo? Podes sair da frente. Eu já não estou a aprender nada. Bom dia! Bem-vindos ao vlog desta semana. Hoje é segunda-feira. Mais uma vez não sei a data. Portanto, vou pô-la aqui. E vim agora para o caledoscópio para começar a trabalhar e começar bem a semana. Espero que seja uma semana produtiva. Mas pronto, já falamos. Até já! Estive uma manhã bastante produtiva. Eu estive a trabalhar das nove até a uma. Portanto, isso seriam quatro horas. Mas a verdade é que eu fiz um intervalo com um amigo meu que lá estava. Portanto, digamos, três horas e meia. Vou dormir uma cesta com a Mulan e depois vou continuar a aproveitar um dia inteiro sem aulas que honestamente me está a saber a mel. É segunda-feira, então eu deveria estar a ter dermatologia e medicina laboratorial. Mas não tenho, porque é segunda-feira de Páscoa. Digamos que eu estou bastante feliz com isso. Eu acho que já disse isto no outro vlog. Eu tenho uma manhã produtiva e depois trago tudo. Eu estive a dormir duas horas e portanto agora vou pôr uma nova obra. E portanto, vamos fazer um time-lapse. E eu vou trabalhar. Pode ser? Pode ser? O que é que tu tens contra o reino vegetal? Explica-me! Bom dia! Boa terça-feira. Hoje é dia 6 de Abril. Já estou no hospital. Vou agora ter a prática de medicina interna em que vamos ter com um doente e fazer a história clínica. Já tivemos aula. A Mariana ia apanhando pancada de uma velhinha. Mas, do resto, correu tudo bem. A Mariana ia ser a primeira a experienciar a violência contra profissionais de saúde hoje porque a senhora confundiu-a com uma médica que tirou sangue e que, segundo ela, lhe deixou muitas naudas negras. Ok, eu cheguei agora à casa. São quase 2 da tarde. Portanto, tive de manhã a aula de medicina interna. Foi bastante fixe, estivemos com um paciente. Mas agora, às 2 da tarde, tenho a aula de compensação de pneumologia e já é 1h50. Isto vai ser a refeição altamente nutritiva de um estudante de medicina que tem, tipo, 5 minutos para comer. São 2 ovos estrelados e massa do jantar de ontem juntamente com um donut. Eu, basicamente, tive a aula das 9 da manhã à 1h, ou seja, 4h. E depois tive outra aula das 2h às 4h30. E, portanto, mais 2h30. Em condições normais, o meu cérebro estaria totalmente frito. Mas eu estou bem? Isto pode parecer pequeno, mas isto muda toda a minha visão perante a vida. Eu acho que vou agora fazer um bocado de exercício só para, pelo menos, não parecer tão batata quando chegarmos à altura do verão, porque eu quero usar, tipo, crop tops e etc. Vamos só ser honestas. Quando nós nos sentamos, esta coisa aparece sempre. Mas, pelo menos, que quando eu estiver direita, não haja coisas e que seja só os quadradinhos de tablet de chocolate. É esse o meu objetivo. Estou a fazer a Chloe Ting. E vocês vão dizer, isso é tão confinamento de 2020. É, é. Mas eu estou a adorar. Já, fica aqui a forcinha para vocês irem, nem que seja caminhar, mas sejam ativos. Façam qualquer coisa hoje para o vosso bem-estar físico e também mental e emocional. Dizem que também é importante. Espero que isto tenha ficado a estético. Eu fui fazer a tal pausa a fazer o exercício, mas agora vem a última atividade do dia. Nós começámos a ter cardiologia e, tal como em medicina interna, vai ser semana sim, semana não, as pessoas a irem ao hospital e acolher a história clínica. No entanto, para nos fazer trabalhar mais, vai decorrer da seguinte maneira. Esta quarta-feira, as quatro pessoas da minha turma vão apresentar via Zoom um tema que o professor deu, que neste caso foi miocardiopatias. Depois dessa apresentação, as duas pessoas que ficam em casa, eu, vamos ter uma vinheta clínica, tal como fazíamos em medicina interna. Portanto, fazer hipóteses diagnósticos, exames complementares de diagnóstico, terapêutica, prognóstico, essas coisinhas todas. Enquanto que os dois colegas que vão estar no hospital vão estar mesmo a contactar com doentes e a colher as histórias clínicas e a verem-se miologia cardíaca e tudo isso. E depois, os outros dois colegas juntam-se também ao Zoom, isto sempre através do hospital, porque obviamente eles não andam para trás e para a frente, e nós acabamos por discutir o que é que cada um dos grupos viu. Ou seja, isto é bastante positivo, porque no fundo obriga-nos a estar sempre a trabalhar e a aprender alguma coisa independentemente se nós estamos no hospital ou não. Vanguia, eu acho que isto deve ser uma bela perspetiva. O que eu vou apresentar agora são oito e um quarto, portanto faltam 15 minutos. não há não! Epá, tu sabes que foste adotada, certo? Eu vou-te devolver. A apresentação está feita e eu vou-vos só mostrar porque posso, porque o barbá é também. eu vou-te devolver. Eu vou fingir que saia ler isto. Ok, eu acabei de me preparar e isto até tem um erro. Obrigada por reverem a apresentação comigo. By the way, fun fact, isto chama-se Tako Senas, porque é o nome que se dá a este pote que é usado para pescar polvo no Japão e o coração fica com esta forma. Alô, ora portanto, já tive a minha aula de cardiologia, correu bem, conseguimos resolver a vinheta clínica e o nosso diagnóstico estava correto. Eu abri isto. Eu vou só ver quanto tempo é que ela demora a aparecer. Eu já tive 4 horas de aula hoje, ainda falta uma hora e meia de aulas e eu quero agora tratar da história clínica que nós fizemos ontem, tive que começar a passar e ela apareceu. Eu estou cansada. E tu portaste-te muito mal durante a noite. Podes sair da frente. Em 8 anos de carta, eu fui hoje pela primeira vez parada pela polícia. Eu não me tinha acontecido. É ok. As polícias são simpáticos, não percebo porque é que as pessoas ficam assim tão nervosas. mas acho bem que a nossa polícia de segurança pública continua a manter a ordem e cenas. Ok, vai. Eu vou trabalhar. A minha gata deitou-se no meu trabalho de casa e não me deixou concluí-lo. Eu fizeste uns esquisitos, tu vais-te embora. bom dia pessoal, feliz quinta-feira. Tivemos agora de manhã uma reunião só para acabarmos de acertar uns detalhes sobre a história clínica que tínhamos escolhido na terça-feira que vai ser agora para defendermos porque no fundo a professora vai corrigi-la e nós temos que justificar porque é que escrevemos umas coisas e não escrevemos outras e porque é que achamos umas coisas e não achamos outras. Eu ontem acabei por não dizer mais nada porque a verdade é que fiquei com uma enxaqueca horrível outra vez. Esta malta que tem as chequecas de certeza que percebe não é muito agradável. Dentro de dois meses vou ter a minha oral e isto parece imenso tempo mas tendo em conta a quantidade de matéria que é não é assim tanto tempo. Eu imprimi isto aqui e pus na parede e é basicamente todos os conteúdos programáticos que saem só para medicina interna e depois ainda vai faltar um de pediatria mas que não vale a pena imprimir. E portanto como veem temos medicina interna métodos complementares de diagnóstico que no fundo está tipo integrado nas outras cardiologia, pneumologia, hematologia, medicina laboratorial, dermatologia, farmacologia e ainda falta aqui oncologia mas são tipo três aulas e então eu vou simplesmente ver as aulas e acabou. Portanto já muito trabalhinho pela frente. Agora vou para a aula depois almoço e começo a tratar disto. Até logo! Eu mudei de ideias. Vim passear. Lisboa é demasiado bonita para agora ficar em casa. Estou sozinha. Estou de máscara. Portanto está tudo ok. Olá! Voltei para casa. Como vocês perceberam o meu dia sujeito. Teve um ligeiro detour mas é que estava demasiado bom tempo para não aproveitar e Lisboa é uma cidade linda portanto achei que merecia. Era suposto eu começar a estudar medicina interna porque eu já nem sequer tenho cartões de Yankee para fazer da disciplina. Bem, eu ainda não fiz nenhum cartão hoje e como vocês podem ver já não há cartões nem de medicina interna nem de dermato o que significa que eu já não estou a aprender nada. Se eu só fizer as aulas no final eu vou ver os cartões tipo uma vez e portanto não vou aprender nada. Por isso tenho que começar a tratar disso. Eu tenho imensos cartões atrasados dos últimos dias e eu normalmente faço tipo 100 por dia ou 150 eu não percebo aquelas pessoas que fazem 1000 isso é doido. Eu acho que é porque elas fazem cartões muito mais simples do que os meus eu tento pôr muito mais matéria em cada cartão. Talvez seja uma má política talvez não seja não sei é o meu método é o que temos. Alho! Já é de noite eu estou a acabar agora de editar o vlog para sair amanhã acho que vou mesmo fechá-lo por aqui porque eu estou a tentar manter sempre os vlogs em mais ou menos 10 minutos um beijinho muito grande continuem a trabalhar e a descansar também porque isso é muito importante e vemo-nos para a semana tchau tchau!